Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli. Estou entrando ao vivo para tratar de um problema aqui da Serra da Cantareira, em Mairiporã. Entre a Serra da Cantareira e Mairiporã. Eu mandei uma verba de 1 milhão e 400 mil reais, um pouquinho a mais que isso. E hoje, entre ontem e hoje, o vereador Marcinho da Serra compartilhou um vídeo no Facebook dele em que a pessoa agradece a verba que ele conseguiu para a Serra da Cantareira. De fato, não foi ele que falou, foi uma pessoa que compartilhou na página dele, tá? Eu estou falando isso porque é o seguinte, esse cara é vereador a três mandatos já. Marcinho da Serra, vereador a três mandatos em Mairiporã. Para vocês verem como é que político, de vez em quando, faz a coisa errada, né? E quem mandou essa verba fui eu. O asfalto foi enviado por mim. Eu mandei. E não estou divulgando. E não iria divulgar porque a gente está em período eleitoral. Eu acho que não faz sentido divulgar em período eleitoral isso. Agora, vem um vereador, divulga o asfalto da Avenida dos Bambus. Diz que foi ele. E coloca, compartilha. Uma pessoa dizendo que foi ele que conseguiu a verba, sendo que fui eu? Desculpa. Agora eu vou lembrar de uma história que aconteceu anos atrás. Quem já passou ali na Serra da Cantareira sabe que há algum tempo atrás não tinha sarjeta. Então chovia e o asfalto se desfazia. E a gente ficou muitas décadas desse jeito. Meu pai, João Hélio, através de doações de várias pessoas, foi atrás, ele era presidente da CASC na época, se não me engano, da Congregação das Associações da Serra da Cantareira. E meu pai conseguiu um valor para fazer valores e doações, para poder fazer essa sarjeta. E foi atrás do governador da época, que era o Serra, para o Serra poder incluir o recapeamento da Estrada da Roseira. E também ali em São Paulo, até subir São Paulo. E a gente conseguiu ganhar quantos metros? Foi 1.500 metros. Não, mas 1.500 metros, mas quantos metros de lado? É 1 metro e meio de cada lado. 1 metro e meio de cada lado. O que acontece hoje, por exemplo, consegue passar 3 carros na serra se um tiver quebrado? Dois conseguem fazer isso daqui antes, não conseguia e dava muito acidente. Então, para vocês terem uma ideia, quem conseguiu isso foi meu pai, em conjunto com vários empresários, vários presidentes das associações, etc. Quando no dia 20 de maio, o aniversário do meu pai, teve um evento para poder inaugurar esse local, meu pai é uma pessoa muito discreta, nunca falou que foi ele que fez nem nada. Chega esse vereador, o Marcinho da Serra, começa a gravar um vídeo e fala que foi ele que conseguiu. Gravou, tirou foto, olha aqui a verba que eu consegui, olha o que eu consegui, não sei o que. E ainda teve a coragem de falar mal do meu pai. Minha mãe na época, que é bem parecida comigo, que é muito parecida comigo, falou assim Marcinho, você não fala mais o nome do meu marido, que o nome do meu marido não é osso para estar na boca de cachorro. É assim que a família italiana responde as coisas, tá? Quando mexe com gente que a gente ama. Aí é o seguinte, Marcinho, você seja homem, para poder colocar de novo no seu Facebook, que essa verba não é sua. E que você não tem nada a ver com essa verba que veio para asfaltar a Avenida dos Bambus. Tá bom, seu sem vergonha? Porque isso é coisa de gente sem vergonha, isso é coisa de gente sem caráter. Eu estava quieta, quando você mexeu com meu pai eu fiquei quieta. Agora, se você pegar e começar a tomar coisa dizendo que é você, você faça a gentileza de se reportar, ok? Amor, eu não estou brigando com você ainda. Ela está tremendo, achando que eu estou brigando com ela. Tá certo, Marcinho? Fica aqui o recado, tá bom? Coisa de político sem vergonha. Você não devia ganhar um quarto mandato, não. Você deveria perder seu mandato e aprender a tomar vergonha nessa cara sua. Fica aqui. Obrigado.